Este é um pequeno tutorial de como calcular algumas medidas de centralidade em redes no VZone. Principalmente vou mostrar como é que se pode calcular a closeness, centrality, como é a distância média ou a proximidade de cada um dos nós aos restantes nós da rede. Como é que se calcula também a betweenness, que é o papel mediador que cada nó tem na rede, no fundo o controle da informação que vai entre outros dois nós da rede. E vou mostrar como é que se faz tudo no software VZone, que é um software de procedimento de redes relativamente simples de utilizar, bastante linear. O software já o carreguei aqui. A primeira coisa que temos que fazer é criar uma rede. Clica-se aqui em cima do botão do lado esquerdo para criar uma rede vazia. Se não se tiver uma rede que se possa carregar com um load, pode-se criar aqui a rede manualmente. Eu vou clicar uma rede e nestes três botões cá em cima, neste momento eu estou em modo de edição. Portanto, basta clicar e adiciono um nó. Quando clico e arrasto, começo a estabelecer uma ligação. Quando largo e clico novamente, aparece-me outro nó. Posso clicar e criar outro nó. Três nós, quatro nós, cinco nós, seis nós. Nós imaginamos que isto é uma rede de metro. Vamos fazer de conta que temos esta linha. Vamos fazer de conta que temos aqui assim. Agora a outra linha começa aqui. Vem assim. Faltou ligar. Esqueci de clicar. Portanto, agora basta clicar novamente na origem. Aqui. Vamos fazer de conta que vem assim. Esta linha de metro. Obviamente, esta linha toda é alinear. Vamos fazer de conta que há aqui uma terceira linha que faz isto. Aqui. Clica aqui. Clica aqui. Clica aqui. Clica aqui. Continua. Ora bem, o que é que acontece? Neste momento, a rede está desenhada assim uma rede um bocadinho... Vamos fazer aqui só mais um ou dois nós. É uma rede que é um bocadinho simples. Vamos imaginar que esta rede também se bifurca assim. Esta é uma rede relativamente simples que está feita aqui assim no instante. E que permite-nos explorar algumas das possibilidades. Nomeadamente, como é que se pode calcular Closeness e Betweenness para cada um destes nós. A primeira coisa que eu vou fazer, ainda antes de calcular, é em termos de visualização, colocar as labels. Vou aqui assim a este painel do lado esquerdo. Há visualização. E vou fazer o quê? Vou fazer um mapping. E vou fazer um mapping do label. A uma propriedade dos nós, que é o atributo ID. Porque eles têm todos uma ideia que vai ser criada de cada vez que nós clicamos. O ID é um número. Quando fazemos visualizar, pronto. Ele colocou os números das estações para se nos fazer lutar a vida. Ora bem, quando queremos fazer a análise de Closeness e de Betweenness, ou de Medidas Centralizadas, temos que vir aqui ao separador Analysis, que é do menu do lado esquerdo. E queremos, na parte da análise, no fundo queremos indexar cada um destes nós pela centralidade dos nós. Pode-se fazer vários outros aspectos, mas o que interessa aqui é a centralidade dos nós. E o index que queremos utilizar é a Betweenness e a Closeness, que estão aqui assim no menu. Betweenness e a Closeness. Selecionamos a Betweenness e podemos colocar isto em porcentagem, de forma a que cada valor seja... Que os valores totais depois sejam hierarquizados em 100% e depois cada um tem a sua porcentagem. Ou podemos desligar e ficar o valor absoluto que é dado pelas fórmulas, que no caso da Betweenness estão aqui assim. Que é a dada por esta, que é o número total de caminhos mais curtos que passam pelo nó V, a devido pelo total número de caminhos mais curtos entre outros dois nós. E no caso da Closeness também seria a de forma que está aqui. Ou seja, voltando aqui ao visone, o que nós temos que fazer, portanto, é fazer esta indexação pela centralidade do nó. Escolhemos aqui, por exemplo, Betweenness e fazemos a análise. Pronto, fizemos a análise e vamos aproveitar e o que ele fez foi criar um atributo em cada um dos nós chamado Betweenness e colocou lá o valor. Vamos fazer agora também para a Closeness e vamos também fazer em valor absoluto. E a única coisa que precisamos fazer, e fazemos, mantemos isto aqui, que o tamanho dos links é uniforme, fizemos análise. Pronto, a partir deste momento o que acontece é que cada nó, vamos mudar cá em cima para modo de análise, cada nó tem neste momento duas propriedades novas, uma chamada Closeness e outra chamada Betweenness. E, portanto, quando nós fazemos aqui assim, clicamos com o botão do lado direito em cima de qualquer um destes nós e vamos aqui às propriedades, vamos ver que este nó tem as propriedades, tem as cores, etc., mas nos atributos já tem aqui sim um valor de identificação, tem uma Betweenness de 114 e tem uma Closeness de 0,012. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos eles têm valores diferentes, por exemplo, isto é o número 1, ao juir este aqui o 12, este número 12, as propriedades dele, os atributos têm 176 e 0,017 de Closeness. Neste momento nós temos todos os valores já, para que todos nós, e se quisermos visualizar isto, por exemplo, podemos voltar à visualização e agora podemos, por exemplo, visualizar a cor, em termos de cor, a cor do nó, por exemplo, em função da Closeness, ou da Betweenness. Então podemos ir aqui ao atributo e dizemos que queremos mapear os nós em função da Betweenness e vamos usar este esquema de cores que está aqui, ou outro, por exemplo, vamos escolher, pode ser este aqui, este é engraçado, e fazemos visualizar. O que é que nos acontece? Cá está, ele mostra-nos aqueles nós que estão mais, que tem maior Betweenness, o 12, o 2, o 5, o 4, etc., com uma cor mais azul, mais escura, e naturalmente aqueles nós que são mais exteriores e periféricos, obviamente, têm Betweenness 0, uma Betweenness muito baixa, porque, obviamente, nada passa por eles. Por outro lado, se quisermos fazer para a Closeness, também podemos visualizar, e a Closeness podemos ver que as cores, apesar de serem relativamente parecidas, já são ligeiramente diferentes, porque há aqui, assim, o número 3, por exemplo, que tem uma Betweenness mais baixa, mas que tem uma Closeness também relativamente alta, e aqui, assim, embora a hierarquia seja parecida, não é totalmente igual. Para além de mapear cores, podemos mapear outras coisas, por exemplo, vamos dizer que queremos manter este com a Closeness e que vamos mapear agora o tamanho do A Betweenness. Podemos fazer uma coisa assim, e como podem ver, os periféricos têm uma Betweenness 0, portanto, ficaram nós muito pequenos, e todos os restantes, o tamanho deles foi ajustado em função da sua Betweenness. Neste caso, o que temos neste momento é o layout. Mostra-nos a cor, quanto mais intensa, maior é a Closeness, quanto maior for o nó, maior é a sua Betweenness. Outra coisa que podemos fazer, é que este layout foi aquilo que nós desenhamos, portanto, é uma coisa muito estática, mas podemos mapear o layout, de forma que ele fique mais ou menos auto-organizado, e podemos usar aqui, assim, o tipo de layout, na categoria layout, o layout é o layout dos nós, e podemos fazer uma humanização de stress, de forma que os nós fiquem mais ou menos aqui distantes. Quando fazemos isto, ele redesenha o nó, e é relativamente mais simples de ver a rede, e realmente, nós, aqui o 4 e o 12, nota-se que são bastante equivalentes, porque esta rede que desenhei, acaba por ser bastante simétrica. Ora, o que é que falta fazer? Falta ter numa rede que se possa desenhar, ou que, entretanto, a qual se acrescentaram mais nós, porque podemos chegar aqui e dizer, epá, eu não gosto desta rede, eu quero expandir a rede aqui, mais um bocadinho, imaginemos que tenha aqui, assim, uma coisa mais comprida, e que, entretanto, houve aqui uma obra, que expandiu esta, ou então, houve aqui, assim, uma rede que fez aqui um bypass, e que ligou àquele lado, por exemplo. E se nós fizermos agora, novamente, a representação em layout, ele voltou a redesenhá-la, e, obviamente, isto obriga a que uma pessoa recalcule os valores, neste caso, recalcular o closeness, recalcular a betweenness, e agora, na mesma questão da visualização, isto já está feito a parte do layout, eu posso agora mapear novamente o tamanho a betweenness, e mapear o que era a cor, mapear a cor, mapping, a cor, a closeness, e, cá está, as que estão mais centrais, que são estas, curiosamente, este nó número 2 acaba por ser muito central, porque tem muitos nós deste lado, e que balanceia com aqueles, mas pronto, e, aquilo que nos resta fazer, neste momento, tendo todo este processo de calcular closeness, betweenness, etc., é exportar, e para exportar, utiliza-se este menu, que é, no fundo, o gestor de atributos, em que vemos que os nós têm ID, betweenness e closeness, e se tivéssemos feito mais cálculos de outras medidas de centralidade, elas iam aparecer aqui, e aparecem os valores, todos aqui, que foram calculados, para todos nós, e podemos fazer export, e podemos fazer export, e fizemos que, usamos export, aqui, no ficheiro, para um ficheiro, e no formato CSV, deixa lá, eu vou colocar aqui no desktop isto, savez, export, op, ganhei, export.csv, e quando eu faço isto, dá aqui o ficheiro, e, se não estou em erro, eu devo ter aqui assim, agora um ficheiro, ah, não, depois de ter aqui o nome de ficheiro, tem que fazer export, e ordená-lo por, por qualquer um dos atributos, neste caso por ID, podemos definir aqui assim, que tipo de export queremos, para o Excel, por exemplo, fazer ok, ele fez o export, e agora, devemos ter, eu devo ter aqui no desktop, um ficheiro, cá está o export, que abre no Excel, estou a tentar abrir o Excel, para além de exportar, pode-se exportar, só alguns, atributos, como temos aqui, e portanto exportar só um deles, se quiser exportar só um deles, e enquanto esperamos aqui que o Excel abra, que está, bastante lento, porque está a gravar, este screencast, pronto, o Excel abre, e cá está, depois de ter o Excel aberto, ele exportou a closeness, o ID e o betweenness, que está aqui, mas que o exportou como texto, e portanto, o que se tem que fazer, é selecionar tudo, e vir a data, e passar data, para texto, para colunas, text to columns, e dizer, ok, está separada por, neste caso, nu, temos aqui, ponto e vírgula, não é portáveis, é percentual, e portanto, fizemos isto, temos os valores exportados, closeness, ID e betweenness, e portanto, depois pode ser trabalhados, noutras ferramentas, estes valores aqui da closeness, e do betweenness, foram exportados, em valores absolutos, porque nós calculamos o valor absoluto, da closeness e da betweenness, do número de ligações, que passam por nós, depois pode-se usar as versões, standardizadas, ou em porcentagem, para poder comparar diferentes grafos, para ver a importância de cada um, relativamente ao global, pronto, e para já, acho que é tudo, se houver dúvidas, podem sempre perguntar-te nos comentários, ou por e-mail.